Olá, me chamo Gilzão do Acordeão e o vídeo de aula de hoje é a introdução da música Peão Apaixonado. Primeiro eu vou fazer normal e depois volto a fazer devagar pra você entender. Eu vou ensinar a introdução, vou ensinar também como usar o baixo. As músicas que eu ensino aqui, eu ensino a introdução, ensino também a harmonia. Agora eu estou fazendo um vídeo-aula da introdução dessa música. Depois eu vou fazer outro vídeo-aula ensinando a harmonia dessa música. É importante você se inscrever aqui no nosso canal, que aqui você já aprende a música completa e você também pode pedir música. Devagar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém.